As tradicionais festas juninas voltam a animar o país depois de dois anos suspensas por causa da pandemia. Os festejos também vão movimentar a economia. De acordo com o Ministério do Turismo, o São João será responsável por gerar cerca de 2 bilhões de reais nos principais destinos. Somente no estado da Bahia, a expectativa é que mais de um milhão de pessoas aproveitem as festas. Já em Campina Grande, na Paraíba, a estimativa é de um incremento de 400 milhões de reais na economia local.